A voz de mim foi surpresa, porque nós tínhamos três palestrantes, eu segui o deles, mas na verdade o palestrante era o nosso ministro da justiça que nos brindou a onda. Eu, quando eu fiz, foda, eu não tinha certeza da possibilidade dele estar conosco por conta da dificuldade de agir. Mas eu queria agradecer muito ao Alexandre Mouraes, que foi nosso colega do ministro do Grupo, eu conheço o Alexandre desde o tempo de faculdade, fomos contemporâneos da faculdade, quando eu era promotor de justiça substituto, ele era estagiário na equipe de diversos, trabalhamos juntos lá, depois temos qualquer aula juntos lá no Rio, e ele se destatou como uma pessoa e eu continuo entendendo a grande dele. E é difícil, não tem jeito. E o fato é que hoje estamos aqui na presidência da associação, na qual o Alexandre é o cargo secretário, o primeiro secretário da época do Parque, na época em que a gestão adquiriu a sete praia, o Alexandre tem uma unidade muito grande com o ministério público, porque ele deixou a carreira de ocupar, convosco, o cargo secretário de Justiça, o qual, inclusive, o Ismael foi ser seu secretário junto, e nós ficamos muitas vezes lá na secretaria junto naquela ocasião, naquela ocasião que estava na assessoria do Porto Alto Geral. E o Alexandre, depois de algum outro cargo, brilhante da advocacia, ocupou a primeira gestão do Conselho Nacional de Justiça, importantíssima, que estabeleceu todas as regras, o regimento interno, a linha de atuação, e nos prestigiou com seu apoio para que nós pudéssemos instalar as nossas proposições seguintes. O Alexandre, depois, desta crise, o sonal do impeachment, assumiu o cargo importantíssimo de ministro da Justiça, sem antes estar na Secretaria da Segurança. No ano passado, ele estava aqui, todos se lembram, como secretário da Segurança, e nos brilhou com uma palestra absolutamente importante. E este ano, o Alexandre, depois de fazer questão de visitar a Associação Paulista do Ministério Público, nós ficamos extremamente honrados com esta visita, com essa referência, o Alexandre aceitou vir novamente aqui ao longo do discurso, já, para nós é uma honra muito grande, primeiro, não só pela amizade de trazer o Alexandre aqui, mas, sobretudo, pela honra de ter o Alexandre, hoje, ministro da Justiça, trazendo informações, trazendo comentários importantíssimos a respeito do cenário nacional preocupante que todos nós estamos vivendo. Então, como eu disse aos senhores, eu ia privar de falar, porque eu ia ouvir muito mais hoje. Eu ouvi muito com o Fábio e com o Galique, e agora tenho a honra de ouvir o Alexandre, depois da minha abertura. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Alexandre, agradecendo muito a sua presença aqui. Bem, boa noite a todos. O problema é desculpar que eu estou rúbido e vou ficar tossindo, vou tentar evitar o máximo possível. Eu quero agradecer o convite, que foi feito pela associação, agradecer ao Filipe pela reiteração do convite, como ele disse no ano passado, estivamos juntos aqui. E, nesse ano, também eu fiz questão de comparecer. Acho importantíssimo, desde o tempo, porque também era da associação, é importantíssimo os grupos de estudo, a troca de ideias com pessoas de fome também, para que o Ministério Público possa estar sempre arejado. cumprimentar o doutor João Paulo Osmano, cumprimentar o Jornal, procurador geral de Justiça, cumprimentar e parabenizar o Molineiro pela eleição, que vai pegar o bastão agora e prosseguir esse belíssimo trabalho que vem sendo feito pelo Filipe, cumprimentar a Lili, amigo, amigo há muito tempo, e nós tivemos oportunidade também em várias gestões, e trabalhamos juntos. Eu, secretário da Justiça, na Lili, era presidente do TACRI. Depois, como secretário da Segurança, presidente do TJ, e ainda esse primeiro semestre, como secretário de Educação, fazendo um belíssimo trabalho do governo Gerardo Alckmin. Cumprimentar o da Ponte, também amigo há muito tempo, da escola, diretor da Escola Superior do Ministério Público, Roberto Filipe, ouvidor do Ministério Público, e todos vocês, a pessoa do coordenador geral, Pedro Elias, dos grupos de estudo. Eu, obviamente, quero só trocar, não vou fazer palestra, o que eu quero é colocar e trocar algumas ideias com vocês, principalmente em relação ao óbvio, que é o que no momento mais interessa a todos. Eu acho a situação do Ministério Público. Obviamente, essa semana, desde a semana passada, nós já tivemos grandes emoções, o Congresso, e quando você acha que não dá para ser mais emocionante, segunda-feira já começou, é muito mais emocionante que a semana passada. E agora, de uma forma ou de outra, as coisas se resolverem. Mas isso, isso é importante para a gente fazer o balanço, e óbvio, na atual circunstância do Brasil, fazer o balanço, antes de acabar o ano mesmo, é perigosíssimo. É mais para que cada instituição, cada corporação, cada grupo faça um balanço, porque nós estamos chegando, quase, eu diria, na verdade, nós chegamos e quase ultrapassamos aquele limite que na Europa se chama de guerrilha institucional, onde cada instituição, cada poder de Estado, cada instituição poderosa, cada uma se fecha com ou sem motivo, ou a questão do mérito nesses momentos pouco importa, porque cada uma se fecha em copas, e uma acaba agredindo a outra, e chega-se ao ápice de não ter uma solução. É por isso a terminologia de guerrilha institucional. O que nós vivenciamos nesses dias, segunda, terça e ontem, quase se chegou a isso. Sai, não sai, cumpre decisão, não cumpre decisão, e se o plenário confirma, e aí o plenário do Senado confirma a decisão da mesa do Senado também, são situações, situações limite, que não tem solução jurídica. É porque, de uma forma ou outra, a questão foi, ampliando, eu diria, de todos os lados, às vezes, o consenso vai faltando, e se deixa chegar a uma situação assim. E a hora que se chega a uma situação limite, não importa olhar para trás e ver quem é o culpado, porque aí, na verdade, o reflexo é para o país, o reflexo é para as instituições. é um momento em que nós fazemos, novamente, eu diria, um acertamento institucional, porque, obviamente, se nós pegarmos, vamos pegar, da redemocratização, passando para a Constituição de 88, é para cá. 30 anos da redemocratização, e 28 anos da Constituição de 88. Óbvio que, as instituições são diferentes do que eram naquele momento. Quando vem a redemocratização, quando vem a Constituição de 88, eu diria, a instituição está totalmente por cima do Poder Legislativo, daquele que lutou contra a ditadura, que fez uma nova Constituição, a Constituição cidadã, basta ver quem era a pessoa, à época, mais importante do país. Não é do presidente da República, é o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, presidente da Câmara, presidente do PMDB, e que assumia, eventualmente, a presidência da República. de lá para cá, por uma série de razões, hoje nós podemos afirmar, lamentavelmente, porque não há democracia sem Poder Legislativo forte, mas nós podemos afirmar que o poder, a instituição, o menos crédito com a população é o Poder Legislativo. Foram 28 anos, 30 anos, lá de cima para baixo, com culpa, sem culpa, mas isso é algo que é extremamente grave para a democracia. Quando a gente olha, veja aí, talvez aqui a maioria, ou todos, achem que os deputados mereceram a capa da veja do fim de semana passada. Mas quando a gente olha uma capa de uma revista, quando os deputados, apresentantes, são tratados como ratos, de forma generalizada. Então, enquanto chorávamos, os deputados entram no canto e ratos entrando. Quando se generaliza isso, nós estamos chegando num momento em que o próximo pedido, se todo mundo é rato, o próximo pedido de algum segmento, para que que existe, então? Vamos fechar. A coisa mais grave é que pode existir na democracia. Ao mesmo tempo, que todos, todos entenderam isso, eu me incluo nisso, porque comecei como estagiário do Ministério Público em 89, em janeiro de 89, o Ministério Público ainda estava absorvendo a Constituição de 88. Ao mesmo tempo que o Legislativo sofreu decréscimo, o Poder Judiciário e o Ministério Público cresceram de mais importância do que é. Merecidamente, até porque a Constituição fez uma aposta muito grande na justiça como um todo, na justiça. O Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, que foi prevista, ou seja, os próprios parlamentares, eles fizeram uma aposta do, vamos dizer, complexo de justiça, das instituições que atuam na justiça, fizeram essa aposta para que, junto com o Congresso, junto com aqueles que são eleitos pelo povo, conseguissem evitar que o Brasil pudesse voltar a ser uma ditadura. Essa foi a aposta da Sembra Nacional Constituição. Não adianta fortalecer só o Legislativo, vamos fortalecer um outro ramo, um outro ramo, o judiciário como um todo, a justiça como um todo. Não só fortalecendo o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, mas fortalecendo, até pela inércia do Poder Judiciário, fortalecendo aquele que vai levar as grandes questões ao Poder Judiciário, que é o Ministério Público. se nós analisarmos, não com olhos jurídicos, não com olhos de jurista, mas se nós analisarmos com olhos de cientista político, da ciência política, nós vamos ver que realmente, num período muito curto, houve uma inversão, uma valoração por parte da sociedade diferente de instituições. e óbvio que uma hora isso ia na crise. Não há, absolutamente banal o que eu vou falar agora, porque é chavão, mas não há vácuo de poder. Se uma instituição está lá em cima, o D, tinha acabado de fazer uma Constituição, se ela começou a perder, 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 alguém tinha que passar a exercer. E se alguém foi complexo Ministério Público, Poder Judiciário. E ela, lógico, somado a isso, já seria complexo, difícil, se houvesse uma normalidade. Eu não acho que a crise entre instituições poderia se dar só pela corrupção. Isso acentuou muito, mas já haveria pela normalidade. Agora, a partir do momento em que um ingrediente bombástico se dá, ou seja, um período, maior período, maior período de maior corrupção, já vista. No Brasil, aí, tem mais uma mudança de foco. A população passa a enxergar como seus representantes, não quem a própria população elege. ela passa a enxergar como seus representantes, promotores, procuradores, juízes, aqueles que estão combatendo a corrupção. Mesmo que, e o paradoxo aqui é complicadíssimo, mesmo que a população continue elegei os mesmos para o panoamento. A mesma população que vai às ruas reclama, mas, se eu pego eleição, as eleições para deputados, para senadores, a população que reclama escolhe os mesmos, só que não se vê mais representada por eles. Então, na ação tem uma reação. Isso não é nem lei que a gente estuda na faculdade, é lei da física. haveria, obviamente, uma reação. É como tem ocorrido uma reação exagerada, eu diria, uma reação burra, porque é uma reação que, claramente, por parte de alguns, demonstra uma vingança e isso coloca mais ainda a população na forma de uns contra os outros. Ou seja, o que nós estávamos, e esse é o problema institucional da crise atual, o que nós estávamos até pouco tempo atrás, nós contra eles, na população, tinha nós, tinham eles, tinha, até a imprensa colocou, tinha coxinha, tinha mortadela, não, não, isso atenuou e passou institucionalmente a ter também nós contra eles, os do bem, aqui só tem gente do bem, e aqui só tem gente do mal, é péssimo, primeiro, não é verdadeiro, primeiro, não é verdadeiro, porque não há generalização nunca, na instituição, qualquer que seja, e segundo, isso é péssimo para a democracia, mas isso vai fazendo com que haja, principalmente, uma democracia de comunicação de massa, isso vai inflamando as pessoas, basta ver que hoje essa briga política institucional de legislativo com o judiciário e com o ministério público está mais em golpe que coisa policial na televisão, a Globo News hoje, ela se sustenta só com isso, a audiência, a audiência da Globo News era baixíssima, triplicou na época do bem-salão, e a partir dali só foi subindo por quê? Porque só questão política, intriga política, briga, não que nós estamos nisso há um tempão, e semana passada, nós tivemos exemplos disso, e eu falo aqui, porque como eu dei entrevista pública sobre isso, eu fico absolutamente tranquilo em dizer a questão dos exageros de todas as partes. Óbvio que a Câmara dos Deputados, ao aprovar a questão, primeiro, a questão das dez medidas, dez medidas foram projetadas, a gente pode concordar com as dez, pode concordar com oito, pode concordar com nenhuma, eu assinei as dez medidas quando eu ainda na Secretaria de Segurança, os procuradores da República aqui em São Paulo foram fazer uma visita, assinei como apoio a ideia, de cara, já tinha dito para ele que tinham três lá que eram complicadas, mas a ideia, a principal ideia é a ideia da discussão, nós precisamos discutir a questão da corrupção, novos mecanismos, tanto que eu pedi por Ismano, é que junto com os procuradores, agora já como ministro, junto com os procuradores gerais, quando a gente também apresentassem propostas de combate à corrupção, só que aí pega um primeiro ponto, será que é razoável numa democracia, quem apresenta as propostas exigir que a Câmara, o Senado ou aprova tudo ou não serve para nada, ou seja, o descrédito do Legislativo tão grande que assim, é que aprovem tudo, não precisa mexer, se mexer em alguma coisa nós não aceitamos, é um exagero de quem apresenta. Ao mesmo tempo, e eu dizia várias vezes em reunião com os procuradores gerais, em reunião com os procuradores da República, não adianta porque faca no pescoço de nenhuma instituição suporta. Então aí, ao invés de aprovar todas, aprovaram duas. Uma delas assim, nem de grande importância para o combate direto à corrupção. E aí eu me exagero do outro lado, que é o exagero de cortar totalmente a ideia e encaixar o abuso da autoridade que dá em sejo a possibilidade de interpretação e criminalização da hemenêutica de criminalização de uma interpretação seja do membro do Ministério Público, seja do próprio Poder Judiciário. Na sequência, tem uma afirmação que diz imaginem alguém em um país estável democraticamente, pega Inglaterra, Estados Unidos, alguém fala assim, se o presidente sancionar, nós renunciamos. É um exagero para cá, exagero para lá. Isso vai gerando é um absurdo total. Ao se parar, qualquer pessoa com bom senso, mesmo analisando o calor da emoção, se parar para analisar, óbvio que houve por parte da Câmara, mesmo que tivesse aprovado só as duas medidas, mas aquele encaixe não tinha nenhuma pertinência temática naquele momento. agora, também não se pode virar ainda durante o processo legislativo ao presidente da República, nem chegou e falou, olha, você tem que vetar, senão nós todos aqui renunciamos. Começa todo mundo jogar uns contra outros. Dá essa afirmação, daí se coloca a pauta terça-feira, é o que teria, é o outro projeto de abuso de autoridade no Senado. A ação é ação que começa a perder totalmente bons senso. Alguns, e no fim de semana nós passamos conversando, na segunda-feira eu fiz uma grande reunião do Ministério com as entidades de classe do Ministério Público, magistratura, porque aí era o exagero do exagero, só o parágrafo único que tinha, o promotor, o membro do Ministério Público, o juiz, só poderiam basear suas as suas alegações em jurisprudência dominante ou jurisprudência minoritária. Nunca mais é mudar nada. Se você se pode basear um no outro, não se pode mais criar o controle difuso de constitucionalidade imóvel, você não pode achar que uma norma é constitucional, porque estava lá que é crime de abuso de autoridade não aplicado a letra da lei, crime de abuso de autoridade, se você aí para o juiz nega eliminar em habeas corpus e depois a pessoa é solta, há um negócio, uma reação também desmedida. e isso foi tendo consequência. A isso se somou o problema agora de afastamento, afasta, afasta, sai, volta, nós podemos, mas acho que agora todos entenderam que é melhor jogar água nessa fervura, mas nós podemos chegar a uma crise sem precedentes. houve jornalistas, vários, várias, várias pessoas da imprensa que ficaram suflando terça-feira inteira em blog, em doido, para o ministro Marco Reino decretar prisão da mesa toda do Senado. Veja, primeiro que juridicamente impossível, porque o parlamentar, o parlamentar devia cumprir ordem judicial, ele ia, mas não há possibilidade de decretar uma prisão preventiva se não for flagrante. Na verdade, nem há possibilidade, entendeu? Que cada vez aflagrante delito para o crime não afiançava. Aí, o jornalista falava, não é só desobediência, nem pode desobediência, porque desobediência é crime particular, salvo na lei de mandado de segurança que agora tem específico. E eu ouvi em rádio as pessoas do jornalista falavam, não, mas coloca de obediência com organização criminosa. E aí, prende toda a mesa. É um negócio, o mundo jurídico e as instituições, balanceamento entre os poderes, tratado absolutamente igual jogo de futebol. Aí, conversa ali, vai, prende aí. E se não, se decretar prisão, vai prender? teve jornalista que entrou em contato comigo e falou, se decretar prisão, a polícia federal vai lá prender? A mesa inteira? Ia sobrar para quem? Para a polícia federal? Vai prender a mesa inteira o senador. O negócio vai aumentando o problema brasileiro. lógico, lógico que eu, eu, particularmente, acho que nós chegamos no topo da crise. Eu não vejo como. Dá para ser pior que isso. Nós vamos ter um grande problema agora, todos sabem, pela imprensa, quando vier a relação A, B, C, mas não é questão institucional. De questão institucional Senado Supremo, dificilmente haverá algo tão sério como nós tivemos essa semana. Em que, se vocês pegarem todos os jornais da mídia de segunda para terça, todos, em toda a mídia, criticavam o ministro Marco Aurélio. Eu estava pensando, de terça para quarta, todos criticavam o Senado. e agora, de quarta para quinta, todos criticam o Supremo. O que mostra o seguinte, o equilíbrio institucional tem que ler menos jornal. O equilíbrio institucional não pode se basear só na mídia. A mídia está fazendo o papel dela. O judiciário, o ministério público, o legislativo, o executivo, cada um tem que fazer o seu papel. não pode todo mundo fazer o papel da mídia. Assim como a mídia não tem que fazer o papel das instituições, cada um tem o seu papel. E nisso, eu acho que é muito importante em 2017, porque agora volta terça-feira a PEC 5, aquela antiga 241 da Câmara, a PEC do Teto, terça-feira, e depois o ano legislativo, o ano judiciário, o ano... Vocês não fazem ideia como está todo o Brasil atorcendo para o ano acabar. Para acabar e para respirar fundo e começar depois, dia 17. E nisso, acho, e obviamente aqui todos à mesa sabem que eu sempre estou disposto a auxiliar nisso, eu acho que o Ministério Público tem, brasileiro, tem, e o São Paulo sempre se pautou nisso, tem que avançar no diálogo, é no diálogo, é na conversa, na segunda-feira, depois dessa reunião com todas as entidades, Ministério Público, Magistratura, eu conversei com os líderes do Senado, eles querem depois deixar passar isso, a eleição para o Senado, que eles se reunir com um grupo de Ministério Público e Magistratura para discutir a lei de abuso de autoridade, porque é outra coisa que o avançar não significa chegar para o Congresso e falar, vocês não vão votar nada disso, aí não há margem de negociação, não, a lei da abuso de autoridade é antiga, precisa melhorar, vamos discutir o que não afeta a autonomia institucional, o que não afeta a independência institucional, e dialogar, eu acho que esse é um ponto importante de reflexão para o Ministério Público e para os Ministérios Públicos, é que não há, o Ministério Público é fruto da democracia, não há democracia sem poder legislativo, e de uns tempos para cá no Brasil, nós passamos, nós todos, nós passamos a confundir os integrantes com a instituição, e se passou a atacar a instituição, se passou a desrespeitar, na verdade, a instituição, isso é importante, que haja aí um acertamento entre todos, para que o Ministério Público não perca, obviamente, seria, ao meu ver, eu falei isso semana passada, sempre falei isso na minha vida, seria absolutamente inconstitucional tirar as garantias prorrogativas do Ministério Público, mas ao mesmo tempo que o Ministério Público no diálogo não perca instrumentos de atuação também, vocês sabem que às vezes a mudança de uma legislação dificultando aquela ele dá uma dificuldade para trabalhar gigantesca, então é importante esse diálogo é constante, é porque o Ministério Público tem uma importância, hoje, o Congresso já se bilhou uma importância totalmente diferente do que a importância que tinha o Ministério Público, vamos dizer assim, no começo da carreira dos políticos hoje que são as lideranças, então há uma, há um um problema cultural e nós não podemos pensar só pelo Ministério Público de São Paulo, os outros Ministérios Públicos, a atuação, o crescimento foi ainda depois do Ministério Público de São Paulo, então nós chegamos a esse embate de gerações, eu costumo dizer que há dois tipos de política, independentemente da idade, do Estado, do cargo, ao político, pré-88 e o político pós-88, de mentalidade, o político, pode ser novo, mas o político com mentalidade pré-88, que tudo dá um jeitinho, tudo pode acertar, que quer dominar Ministério Público, quer dominar Judiciário, e ao político mesmo, que já estivesse fazendo política antes de 88, que assimilou na sua cabeça pós-88, o equilíbrio maior entre os poderes, e essa missão do Ministério Público é reforçar isso, para reforçar e ganhar novos mecanismos operacionais também, de atuação. Dois minutos, daí eu encerro com isso, que é, e eu venho falando faz tempo, isso, e há seis meses eu criei no Ministério muito de combate a criminalidade organizada, de combate aos homicídios, e fiz questão de trazer, pedi ao Congresso de Procuradores-Gerais para que indicassem três Procuradores-Gerais, para a gente ir construindo junto o Plano Nacional de Segurança, o Osmãe é um dos três Procuradores que foram indicados, nós precisamos, nós precisamos dar mais instrumentos para o Ministério Público atuar na sua área primordial, primeiro, a sua área, a única área que o Ministério Público tem, primatividade, que é a área penal, a área criminal. O Ministério Público, e eu já disse isso ano passado, aqui eu lembro que um dos pontos que eu coloquei era isso, aproximação mais do Ministério Público na área penal, nós temos que ver novos instrumentos, inclusive instrumentos legais, que atualizem a atuação do Ministério Público na área penal. Instrumentos que já foram dados em outras áreas, na área do consumidor, meio ambiente, improbidade administrativa, e o crime ficou estático. Sem a participação mais próxima do Ministério Público, é muito difícil evoluir nesse combate à criminalidade. O ano de 2017, de 2018, esses dois anos que faltam, o mandato do presidente esteve, em relação ao Ministério Público, e eu já disse isso também para o procurador general da República, Rodrigo Janot, nós temos que avançar, e não se avança nisso sem ter um diálogo com o Poder Legislativo, porque é de lá, porque as leis não ser aprovadas, nós temos que avançar para efetivar o que a Constituição de 88 fez, e 28 anos depois nós não conseguimos concretizar, que é a transformação do sistema inquisitivo na área penal para o sistema acusatório que foi consagrado pela Constituição. A Constituição foi muito clara, ao trazer em 88 o sistema acusatório, é o Ministério Público que é o titular da ação penal, é o Ministério Público que é privativamente o titular da ação penal. Não existe sistema acusatório, sistema acusatório pleno, se a gente continuar insistindo no princípio da obrigatoriedade da ação penal, como que o Ministério Público vai poder participar junto, porque a questão de segurança pública não é de uma única instituição, mas como que o Ministério Público vai poder participar realmente, se ele, Ministério Público, não pode ter balizas de atuação, eu acho que tem que atuar aqui, só que é besteira, só que, obrigatoriedade, então, caso de criminalidade organizada, dá o mesmo trabalho, uma besteira, uma besteira que podia fazer uma transação e acabar em dois segundos, só que é um promotor para besteira, um promotor para Duleza, é um juiz para lá, para cá, é um defensor público, ou seja, nós não temos recurso para tanta gente, então, nós temos que lutar para permitir que o Ministério Público realmente entre de cabeça nas questões de políticas criminais, como em todo lugar do mundo, porque é o titular da ação penal, agora, se tudo que chega, eu tenho que promover a ação, que política criminal eu estou fazendo? Nenhuma, nenhuma, isso, isso já me revoltava desde o tempo de estagiário, que eu falo, eu tenho que denunciar essa besteira, se denunciava lá na equipe de diversos, se denunciava pelo tráfico de entorpecentes, roda de amigos que estavam no ar ou na praia, um passava cigarro de maconha para o outro, tráfico de entorpecentes e se pedia prisão, veja como também o Ministério Público e o Judiciário evoluíram, porque eram traficantes perigosíssimos realmente, eram de uma periculosidade, foi evoluindo, mas continua tendo que pegar tudo, e eu, e vai constar no plano Nacional de Segurança, já conversei com a Câmara do Senado, eu apresentei na sexta-feira retrasada, nós tivemos juntos, todos os procuradores gerais, por que o Ministério Público não pode transacionar em tudo? Se é um titular na ação penal, óbvio, dentro dos requisitos, a delação premiada não é uma forma de poder transacionar, então por que que não pode para o restante? e por que que nós não vamos usar? Usar da inteligência para aproveitar o que foi montado? Eu sei que talvez a maioria aqui deteste audiência de custódia, só eu também de gostar, nos implantamos, quase apanhamos, né, na lei? A audiência de custódia que é, eu sempre tenho nome assim, é um habeas corpus social, porque quem tem advogado e é preso entra com habeas corpus imediatamente, quem não tem, às vezes, fica dois, três, quatro, seis meses preso porque furtou um shampoo, olha, 24 horas, está lá na frente do juiz, ah, o juiz vai deixar preso, tudo bem, aí, também, pelo momento, você tem o juiz, aí vai, na presença do defensor, ele vai entrar com habeas corpus imediatamente, já que, ouve, e é uma realidade, o Senado acabou de aprovar a lei, a lei da audiência de custódia, inclusive, com três alterações que eu propus, com virtude aqui da experiência em São Paulo, 72 horas, videoconferência do Supremo da Contra, tem lugar que não dá para você fazer, principalmente na Justiça Federal, e, um prazo maior, cinco dias, no caso de criminalidade organizada, que eu já tinha lembrado, na Lini Piripro, na Lini, colocado o provimento, porque, como que você prende gente no PCC? Você vai deixar na delegacia e, no dia seguinte, levar para o falo da barra funda, todo mundo sabendo que estão lá e vai para lá, não tem lógico, então, leva para o CDP, e o juiz chama, aí, numa hora, diferenciada. Então, o Senado colocou essas três alterações. Mas, por que não avançar? já que 24 horas e a tendência é ampliar, e nós todos sabemos, no Estado do Público, com certeza, que o Senado está com dificuldade para a boca, se instalar em todas as comarcas, não tem promotor, não tem juiz, não tem polícia para ficar levando. Então, eu já redigi o projeto, já estou, já estou negociando. por que não permitir transação penal na audiência de custódia quando a pessoa confessa? É assim, é tão simples e lógico que é inacreditável que, eu tenho certeza, vai ter gente reclamando. Veja, você prendeu. E eu digo, o Nalito deve lembrar que as três primeiras audiências de custódia, como eu estava instalando, o secretário, o presidente, o corrigedor, do que está a televisão, primeira audiência de custódia, furto de um litro de 51. Aqui, na Globo, filmando aquela, promotor perde a liberdade provisória, lembra, a defensora ficou bravíssima porque já pediu o próprio, ela queria pedir ela. Aí, soltou. Segundo, segunda audiência de custódia, segundo, foi o furto de iogurte, era o iogurte, mesma coisa. Terceira, o furto de shampoo. Tanto que, na terceira, a defensora, a defensora pública, como no ponto, ela pediu nenhum, ela pediu a palavra e perguntou, pediu para o juiz, ela perguntou direto, o juiz autorizou que, se a polícia, se o policial tinha lido os direitos constitucionais na hora da prisão. Todo mundo olhou, coisa de filme americano, olhou, o juiz olhou, o preso falou, não, que eu me lembro, não, Leonardo, ela pediu a nulidade do flagrante por isso. Tinha que participar, óbvio, do juiz, eu não, mas libertou. Três, três pessoas foram presas, eu não estou dizendo que podem roubar shampoo, podem roubar cachaça, podem roubar iogurte, mas três pessoas foram presas, ficaram 24 horas, o Estado teve que deslocar, tem médico do IML no fórum para fazer o exame, está lá o juiz, o promotor, o defensor, os três confessaram, saíram libertados, na área provisória, vai ter inquérito, vai ter denúncia, vai ter audiência, corretiva de testemunhas, todos de chinelo de dedo, não tinham dinheiro depois para pegar, para pegar o ônibus, aquele constrangimento, porque a imprensa estava lá, e foram embora. Quem olha, isso já está muito ruim para a imagem da audiência de custódia, em cidades menores, volta aquele discurso, olha, a polícia prende e o juiz solta, porque o cara sai, por que não lá, chegou, confessou, até porque nessas situações é difícil ele não confessar, pegar a mão na massa, testemunha, eu confesso, sem violência ou grava ameaça, então, promotor oferece a transação, defensor constituído ou defensor público, sai lá com a pena de prestação de serviço à comunidade, já sai em 24 horas, já sai com a pena aplicada, quanto menor a cidade, maior o simbolismo disso, já sai para ajudar a pintar a escola do Nalini, só reclamo, recurso, já sai para ajudar a pintar a escola do Nalini, no sábado, ele foi preso na terça, na quarta, já fez a transação, no sábado está ajudando a pintar, veja, a repercussão social disso, em 24 horas acabou, e já tem, já que vai ter a estrutura montada, você resolve isso, senão, acaba sendo algo que vai realmente passar, está soltando todo mundo, depois você nem consegue achar a pessoa, furto, dá para fazer isso em uma série de crimes, eu vou até mais além da proposta, porque eu acho realmente que se o ministério do PUC é o titular da ação penal, ele processa quem ele quer, dentro, óbvio, da legalidade, no caso, mesmo de crime praticado com violência ou grave ameaça, aí, não, uma pena restritiva de direito, mas se ele já aceitar na hora, ah, fui eu mesmo, ah, você aceitou a redução de um terço da pena? Aceito. Para que? Para que isso se estender? No caso, sem violência ou grave ameaça, no projeto, tá, se for primária ainda, só pode aplicar pena restritiva, porque você vai até incentivar, foi a médica, hoje já tá, e você evita, o processo evita, desperdício de promotor, juiz e defensor para caso, que pode resolver imediatamente, e evita o caos que é o sistema penitenciário, onde nós temos hoje 42% dos 638 mil presos no Brasil, 42% de presos provisórios. Desses 42%, nós temos 70% de crimes sem violência ou grave ameaça. Ou seja, nós estamos, e isso já há duas décadas, nós estamos dando para a criminalidade organizada, o soldado, e nós estamos prendendo o quê? Nós estamos prendendo o Zé Mané, que praticou crime sem violência ou grave ameaça, que é o chegar na penitenciária e olha, e o primeiro cara que fala, ó, fica tranquilo, você tá protegido aqui, só que agora você é da facção. A imprensa adora falar que o PCC tem 300 mil presos. O cara, para não sofrer o quê? se sofre em penitenciária, o cara assina qualquer ficha de filiação, até para a partida política ele entraria. Ou seja, nós estamos dando isso. Quando nós poderíamos, esses casos, aplicar uma pena, só que a pena tem que ser proporcional, proporcional e que a sociedade visse imediatamente. Eu fiz isso no passado, junto com o judiciário, junto com o Ministério Público, ainda com o secretário, na questão do Estatuto do Torcedor. Lembra, nós pedimos, mandou o provimento para dar crimes conexos, para o juizado do torcedor poder investigar. Mesma coisa do Ministério Público, permitindo que o promotor do Estatuto do Torcedor pudesse fazer isso. E três convênios, conflitos, o IML, o Bambedos e o Instituto do Simão todo. saia já com a pena de prestação de serviço comunitário. Aí dá certo. Você dá a pena e a fiscalização, porque antes, o juiz fala, você tem que aparecer duas horas antes, ficar durante o jogo, duas horas depois numa delegação. de cada dez, um aparecia. O cara que era, o cara que nem precisaria ter pena, pelo jeito. Porque para ele aparecer desse jeito, é que nem pena ele precisaria ter. Aparecia. Chegava na delegacia, o delegado olhava e falava, você fez o quê? Não, isso, não tem registro, já registro. Isso, o que me deu, me deu a ideia e me levou a fazer isso, foram dois casos que chegaram com a regedoria da polícia. porque em dois casos diferentes, o cara chegou, falou, o escrivão olhou, o senhor, a sua pena, para o senhor não precisar ficar aqui seis horas, a sua pena pode ser trocada por uma pizza. O cara foi, comprou a pizza e deu e foi embora. Dois casos que isso aconteceram, os dois fizeram uma cartilha e reclamaram. Óbvio que aí não dá certo. Agora, se você vai, leva a pena, você fiscaliza, isso dá certo. Então, acho que é importante essa reflexão. Primeiro, porque possibilitaria o Ministério Público, com a plena possibilidade em transação, o Ministério Público passar a focar na questão mais importante e poder participar, participar da elaboração de políticas públicas na área de segurança. Participa hoje da educação, participa na saúde e não participa da segurança, sendo que é o titular da ação penal, não tem loja. Segundo, porque nós íamos ter, ou iremos ter, se nós conseguirmos, nós vamos ter uma verdadeira tolerância zero na justiça. 24 horas já está com a sanção. 24 horas está com a sanção. E um desentupimento nocivo no sistema penitenciário. Então, são algumas ideias que eu queria repartir com vocês, agradecendo novamente aqui o convite e a atenção de todos. Muito obrigado.